É cheia de altos e baixos, mas os dois maiores países da América não podem se dar as costas. Enquanto você tem relações, você tem que dialogar e conversar, cada um procurando seus interesses. E ainda nessa edição nós vamos falar dos interesses econômicos que envolvem essa visita do presidente americano ao Brasil. Agora vamos falar sobre o Japão, os técnicos no Japão.